E aí clã Chaldão aqui, hoje a gente tá vindo com Nine Souls Nine Souls, Metroidvania é sensacional pra PC Acabou de ser lançado, a gente tava aguardando, ansioso por esse jogo E vamos ver qual é que é O nosso personagem já tá meio estourado né A parte de bem, explícito Nosso corpo foi reconstruído pelos tentáculos Ah, tá na hora Ih! Chua, chua, chua Sabia que estaria aqui, eu senti, eu pude sentir cheiro de que está cozinhando lá de fora Comendo peixe frito novamente, grelhado Você não está animado para jantar essa noite? A nossa tia da vizinhança me ensinou a fazer macarrão com alho ontem Dessa vez eu não vou estragar tudo Eu espero que seja temperado normalmente Ou não precisa da minha porção Vamos ser legal Não se preocupe, eu não vou te decepcionar Você veio correndo só pra falar a respeito da janta? Tá claro, a flor É parecido com blasphemous Os comandos A gente não alcança ali ainda Alcança sim Encontramos um bilhete de uma pessoa morta Ok Pergaminho do acampamento Estão aqui os tentáculos que nos salvaram Eu achei que estaria aqui na caverna proibida, mas eu não vi nenhuma Onde está você? Hibiscus Crimson Essa é a flor que você estava falando a respeito? Sim, é a flor que eles usam pra cerimônia Tem uma bem ali Está certo, mas eu não estou certo de que eu posso escalar até ali É um javali Não, javali, não coma a flor Não Espere, como um javali chegou ali em cima Deve ter um caminhão alternativo Ah, pegou a flor Provavelmente precisa mais do que eu Bom, está escurecendo, vamos voltar a vila Eu vou procurar em outro lugar na próxima vez Bom, eu vou pegar a flor pra você Você realmente vai pegá-la? Tudo bem, eu espero aqui por você Cuidado pra não se machucar Ah, ele entra nas paredes já Talvez não seja toda a parede, porque essa parede é feita dos tentáculos que nos envolveram Ó Ué O personagem já é bem completo, viu Que bicho feio, cara Mas o dente dele Tá vendo, não é toda a parede que nos permite andar, só as especiais Bom, eu não lembro de ter colado nada dentro do tutorial Vamos ver O que a gente vai fazer? Acho que aqui fica Olha o javali aí Vamos jogar ali aí O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A música é interessante A temática é toda Hibiscos e escarlate É isso que é crimson Espero que não se machucou Aquele Javali era grande, gigante Não se esforce muito Lembre-se que apenas um ano atrás Você precisou da minha ajuda para voltar a andar Lembra? Aqui Você realmente pegou para mim É ainda mais linda de perto Mesmo assim você me ajudou a obtê-lo Obrigado e Nós devemos voltar ou teremos problemas Se nos encontrarem aqui A gente está na caverna proibida Afinal, não é? Pretende jogar uns 30 minutinhos, tá? Uau, essa feirinha está tão animada Todas as casas Têm carne seca E até alguns Fizeram vinho Nós tivemos boas colheitas por dois anos seguidos Desde que você veio Você se tornou um amuleto Da sorte desta vila São apenas coincidências Não diga isso Você ajudou os mais velhos com a infestação de ratos E nós estávamos conversando Como somos Sortudos de tê-lo por perto Também nós agradecemos aos Sóis por abençoar a nossa vila E nos garantir que estejamos todos Alimentados e vestidos Bom, se não tem nada mais pra fazer Eu vou voltar a secar peixe Fique mais um pouco Você vai dar a chance De conferir as barraquinhas E trozar com todos Só deixa os peixes comigo Tá bom Vamos ver essa Essa vendinha Ao contrário das nossas gameplays anteriores A gente vai tentar entrosar Ah, saiu muito rápido Mas é Alguma coisa com a graça Do pôr do sol Tudo vai bem Ah, que bom Não dá pra falar com todos os personagens Bom, esse tá bem energético Todo mundo usa uma mascarinha de gato Parece Bem parecido aí com o nosso rosto Tá contando um pouco do passado Como o passado era duro Diz aí que os sóis Deve ser um tipo de deus Que desceram do céu pra ajudá-los E no começo houve um conflito Mas todos que reverenciaram o sol Tiveram lugar no paraíso Os sóis ensinaram aos humanos Muitas coisas Provavelmente aí Sobre a agricultura A construção Aparece que durante a colheita Tem um evento aí Onde os sóis Selecionam Alguns humanos Esses viverão Entre os rios Certo Certo Esse aqui Isso aqui tem cara mesmo De que quer conversar Ah, não Xenong O que que você tá olhando? Eu não quero participar Desse festival Todo Eu não disse nada Acredite Seus olhos Me disseram o suficiente Se dane Essa cerimônia Um dia eu mostraria A todos Ah, esqueça Você não entenderia Tá O cara comentando Que a filha dele foi escolhida Nossa Os peixes Meu Deus Olha esse peixe aqui do meio Você voltou Viu algo interessante Eu limpei aquele Hibisco escarnate Que me deu anteriormente Vou costurar a minha roupa Não é uma regra Mas aqueles que tem uma flor Nos trajes Parece muito mais legal Quando fica lá em cima De cima De cima De onde? Isso é algo Pra Isso é algo Pra ficar contente A respeito Claro Eu vou ver Minha mãe E meu pai Em breve Será que eles vão notar Como eu cresci? Vamos entrar Estou com fome Uai Pra quem não queria vir Que tinha comido peixe Por enquanto Muita história E nada 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 Conte meu respeito Daquele homem Lutando contra o instinto Como acabou? Ele conseguiu ir pra casa? Ele não morreu Morreu? Tudo bem Que legal Onde a gente parou A jornada Em cima das montanhas E rios Pegou a noite da cerimônia Bordinho Aqui é o seu Humilde cérebro Mas estava com receio Que o senhor se esquecesse Então eu chamei Pra te lembrar Se o senhor pular Essa noite Terá que esperar Mais dois anos Eu sei Como está a segurança Na fábrica Apeman Ok A segurança está baixa E tem apenas alguns guardas Rapaz Uma intro Bem longa Então lá o nosso amiguinho Com a florzinha Eu acho que ninguém na vila Sabe que a gente É uma dessas entidades Que eles veneram Os sóis Faz bastante tecnologia Para uma vila Uma vila dessas O xamã recebe Recebe vocês O que é isso? O louco O louco É hora É hora de ir Não estou achando Que ele vai deixar não É Como pensei Foi como eu achei Ninguém sabia que ele era um desses bichos Deuses nos poupit Deuses nos poupit Sua fúria O que aconteceu O que é o I? Eu preciso ir agora Cuide-se Tá dizendo Quem é você? Espera Eu não entendo O que foi aquilo? Por que você? Onde você vai? Poderia ter salva os outros Os dois foram para o saco Olha lá Finalmente Ah, ele está parry Tá bom É o I não está bem não O cachimbo medicinal Ah, isso parece ser um save E blast Interessante Nossa, a árvore de habilidade dele Ainda é uma área tutorial Que isso, cara Que isso, cara Tá, são São oferendas Transformadas em gelatina A gente tomou um dano aí Tomou bastante dano O farry tem um tempo bem Bem logo Vou evitar usar o amuleto Achei meio lento Sabe? A música é bem alucinada Bem alucinada Esqueci de bater nas paredes Esqueci de bater nas paredes Preguiça de desviar é grande Não vai atacar não? Tem um ataque que não dá para desviar Não sei se vocês estão disparando nas janelinhas, mas... Sinistro, viu? Olha os hibiscos aí de fundo Vamos lá salvar, né? O que que dá para ser feito com 490 troços Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é isso? Cara, a música é esquisitíssima. Tô louco. Ui, achamos um segredo. Hum, será que somos robôs? É possível, não é, porque... Parece que além de nós também é aquele cara da vila que invadiu esse lugar. Tô sem problema, meu senhor. Com a destruição da colheitadeira mais cedo, ativou um alarme amplo, o que faz isso pior é que os 9 sóis agora podem acordar mais cedo. Não importa, minhas ações atrairiam atenção cedo à tarde. Bom, avance com cuidado, né? Sabe aqueles carombos na cabeça daquele cara lá? Talvez ele seja de outra espécie. Nossa, toda aquela área é isso aqui só? Deve ser grande o jogo. Vamos descansar, né? Não parece que os bichos são inteiramente robóticos. Vamos dar um jeito no arqueiro. Nossa, pegou! Mesmo nas costas acabou pegando o ataque. O louco! O coraçãozinho dele ali, agora que eu fui reparar ali no... Será que se eu salvar, provavelmente... Volto os inimigos... Esqueci de dar um rest. Esses eu sei que volto, mas daquela área ali... Não, que bom! Senão eu ia chorar! Que bom! Que bom! Não, não é nada fácil, tô louco, tomamos, hein. A gente fez algo diferente, viu. Não pode deixar nenhum para trás porque nitidamente vai punir se a gente deixar. Agora que eu vi que ele usa os bracinhos para se alavancar para frente. As paredes não são escaláveis. A música vai dando uma agonia, viu. Olha só! Conseguimos um componente, vai saber para que serve. Não, não. Enquanto, nada. Não, 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 não. Olha, agora que eu vi, conforme você vai derrotando os inimigos, sobe ali o status e eu acho que a gente ganhou um ponto. O que é isso? A gente melhorou acho que a nossa movimentação. Então, vamos testar. Dá para correr agora. Não, 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 não. Não, não, não... Não, não. Não é muito fácil dar o parry se não for perfeito e tomar dano mesmo assim, é o que parece. O que será isso aqui? Encheu a nossa parrinha. Tá, definitivamente não é pra cá, tá com cara de chefe. É, mas não deve ser um grande chefe. É, mas não deve ser um grande chefe. Tá sendo um pouquinho mais agressivo. Perfeito. Conseguimos até um ativement. Jade de Stasis. A gente nem sequer leu porque serve. Acho que a gente deveria ter leu. Ah, que bom. Eu achei que era um teleporte, mas é tipo um elevador 3D. Que louco o lugar. Eu que não vou ler tudo isso me... Desculpe, viu? Aí é demais. Diálogo tudo bem, mas... Questão não. Meu senhor, vejo que você chegou no distrito. Meus preocupações não eram necessárias. O sangue parece estar florescendo mais do que nunca. Eu vou ver. Acaba o sangue aquilo ali. Parece os tentáculos que nos salvaram, né? Bem espetacular, né? O cuidador do solarium nunca parou de crescer desde a sua saída. Uma partida, né? Que impacto isso terá? Não se preocupe, todos os impactos estão dentro do esperado, né? Bom, ele comenta algo aí da raiz que... Tá tudo certo. Tá tudo certo, é isso. Vamos até a zona segura determinada. Tá bom. Ehm... Vamos ver esse portal aí. Uma área sem energia. Definitivamente uma área sem energia. Precisa da... Ui... A mística. Vamos restaurar... Recarregar nossa nipa, né? Prova. Que legal. Tem umas coisas diferentes. Que legal, viu? Tem umas coisas diferentes. Vamos usar a nipa mística. Pra ativar esse trem. Ah... Voltar o portador. Voltar o portador. Tchau. Bem-vindos novamente, Lorde I. Então, como eu dizia... Fizemos muitas coisas já hoje, né? Tá bom. É... Vamos encerrar por aqui. Gostaram aí de Nine Souls? Apesar de ser sóis... É... Fala igual Souls. Eu vi no Google Translate. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreva no canal. Dona de nossos vídeos. A gente joga jogos de petróleo de banho e recomendações como esse. Foi muito pedido aí. A gente também tava aguardando. Deixa um comentário pra gente. A gente sempre gosta de ler e respondendo se possível. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade!